Olá pessoal, eu sou a Luciana Paixão, a fundadora do Portal de Cursos para Arquitetura Arquiteta, tudo bem? Eu estou aqui para ensinar você a como adquirir um curso na nossa loja. Primeiramente, você tem que acessar o nosso site, aarquiteta.com.br. Depois, nesse campo superior, você pode digitar o nome do curso que você está buscando. Vamos colocar aqui AutoCAD. E aí, ele vai localizar todos os produtos onde contém o curso de AutoCAD. Você também pode buscar os cursos pelo menu Compre por Cursos. Então, vai estar listado aqui todos os nossos cursos de forma individual. Caso você não saiba exatamente o curso que você precisa, mas saiba qual é o seu objetivo, por exemplo, se você quer criar imagens 3D, você vem aqui e aí você vai saber quais são os cursos que estão relacionados a esse objetivo. Aqui, logo abaixo, você pode ganhar o cupom de 10% de desconto na sua primeira compra. Para isso, você deve preencher aqui o seu melhor e-mail e clicar em Eu Quero. E o cupom vai ser enviado para o seu e-mail. Logo abaixo, terão a vitrine de alguns dos nossos cursos, os comentários de alguns dos nossos alunos e abaixo, Mais Cursos. Muito bem, vamos supor que você precise do curso de AutoCAD. Vamos buscá-lo na Home. Aqui, à esquerda, dentro do curso escolhido, vão estar as informações sobre o valor do curso, o tipo de acesso que você quer ter a esse conteúdo, se vai ser online ou mídia física. É nesse momento da compra que você escolhe se você vai receber o seu conteúdo online ou através de mídia física pelos correios. Online, você vai acessar o conteúdo pelo nosso portal, que é um portal diferente do site da Arquiteta. Você vai receber as instruções de acesso com login e senha diretamente no seu e-mail. Importante, você precisa ter internet para assistir às aulas e você também não consegue baixar as aulas para o computador. Para isso, existe a mídia física DVD, a qual você vai poder copiar o conteúdo para o computador e assistir de modo offline. Algumas imagens produzidas durante o curso, aqui neste carrossel, é só você clicar para ver todas as imagens. Descendo a página, nós temos o que? O conteúdo do curso. Nós temos aqui, ao lado esquerdo, abas. Nós temos aqui seis abas com informações. Na aba individual, conteúdo do curso, você vai ter os módulos vídeos do curso de AutoCAD, que é o curso que você está pesquisando, tá? Com todas as aulas. Logo a seguir, nós temos os vídeos. Os vídeos fazem parte da aula do curso que você está interessado. Portanto, assista para ver a didática do professor. Logo abaixo, nós temos mais comentários sobre o curso em específico, que é diferente daqueles comentários da Home, que é geral. E descendo mais um degrau, nós temos aqui os trabalhos dos alunos, que são os trabalhos que os alunos realizaram depois de terem feito o curso em questão. Nesse caso, o curso de AutoCAD. E aqui embaixo, as dúvidas, tá? As dúvidas que vocês mais têm em relação aos cursos, se o curso serve para mim, etc, etc. São bastante informações. É importante que você leia todas as informações da página de venda, para que não haja dúvida na hora de realizar a compra. Caso você tenha outras dúvidas, nós temos aqui ainda, na parte superior, as perguntas frequentes, que elas estão em formas de vídeo, tá? Onde você pode assistir as dúvidas que estão informadas em texto. Muito bem. Para adquirir o curso, portanto, você deve clicar em comprar. Uma vez que você clicou em comprar, preste muita atenção na quantidade de curso que você colocou no carrinho, tá? Porque, às vezes, clicando em duas vezes em comprar, dois cursos serão adicionados ao seu carrinho. Então, fique atento. Leia direitinho se o curso que você está adquirindo corresponde ao curso de AutoCAD projetos de prefeitura. No módulo Assistir Online, que foi o módulo que eu escolhi. O preço do curso. Se você deseja adquirir mais um curso, mais produtos, é só clicar aqui, ó, em Escolher Mais Produtos. Caso você queira finalizar a sua compra, é só clicar em Avançar. Formas de pagamento. Nós temos aqui três passos para você finalizar o seu pedido. O primeiro deles, que é muito importante, é as suas informações pessoais para cadastro na loja. É muito importante que você preencha os dados corretamente. Todos os campos devem ser preenchidos de acordo com a informação solicitada. Nunca preencha uma informação no campo errado. Nome, e-mail, preste atenção no e-mail que você está inserindo. Se você inserir um e-mail de forma equivocada, você não receberá os nossos e-mails posteriores à sua compra. E evite preencher os campos com caixa alta, ou seja, tudo em letra maiúscula. Procure colocar a primeira letra maiúscula e as demais minúsculas, para não ter problema com o correio. Ah, e não esqueça também de colocar a acentuação correta no seu nome, tio, cedilha e etc. Todos os campos assinalados em vermelho são de preenchimento obrigatório. No entanto, preencha com o máximo de informações precisas todos os campos, mesmo os não obrigatórios, como complemento. E por favor, coloque por gentileza informações precisas, do tipo complemento casa B, ou fundos, apartamento 124 do condomínio X. E nunca casa azul do lado do portão amarelo, perto de uma árvore. Coisas assim, gente, não funcionam. Uma vez que você preencheu os seus dados na coluna de informações, nós vamos para o passo 2, que são as formas de pagamento. Nós temos 3 formas de pagamento, cartão de crédito ou débito, boleto bancário ou transferência bancária. Cartão de crédito é muito simples, é só você escolher aqui, tem a opção débito ou crédito. Você vai colocar o número do seu cartão, o seu nome de acordo com o que está descrito no seu cartão de crédito, crédito, a validade do seu cartão e o CVV, que é aquele código que fica atrás do verso do seu cartão. A partir do momento que você começa a digitar essas informações, é que vai aparecer a bandeira do seu cartão. As compras a crédito, elas demoram de alguns minutos até de 1 a 2 dias para ser aprovadas pelo nosso controle de segurança, que é a ClearSeio. A ClearSeio verifica se foi realmente você que comprou com esse cartão de crédito. Por isso é importante que você preencha as informações de cadastro corretamente, batendo com as informações do seu cartão. Quando o seu pedido fica na loja aguardando análise, é porque ele está conferindo, checando se as informações do cartão estão corretas, se esse cartão não é um cartão roubado ou coisa parecida. É para a sua segurança. Portanto, aguarde esse processo de validação. Outra forma de pagamento é por boleto bancário. A partir do momento que você selecionou a opção boleto bancário, você deve vir na opção finalizar. E aguarde a validação dos dados. Muito bem, o seu pedido foi confirmado com sucesso. Por favor, leia atentamente a todas as informações constantes nesta página. Suas dúvidas poderão ser sanadas neste momento. A compensação bancária, ela pode acontecer de 1 a 3 dias úteis. Então, por favor, fique atento às informações no histórico do pedido da sua compra. Próximo passo, gerar boleto. O boleto já foi impresso e foi enviado automaticamente para o seu e-mail. Mas se você deseja salvar o seu e-mail e não localizou nenhum botão de impressão, é só clicar na tecla Ctrl P, Ctrl mais P junto. A página de impressão será aberta e você terá a opção de salvar o PDF no desktop do seu computador. Prontinho, é só imprimir caso você deseje e realizar o pagamento. Terceiro passo, a finalização no seu pedido. Por favor, confira sempre o nome do curso, o valor, tá? E se está tudo certinho. Aí, você vem na opção transferência bancária e vai em finalizar. Pronto, o seu pedido foi confirmado. Leia todas as informações que constam nessa página de finalização de pedido. Aqui vão constar as informações de banco, conta, agência, nome do favorecido e o CNPJ. Após você fazer o pagamento, envia para a gente no e-mail loja arroba arquiteta o comprovante com o número do seu pedido para que a gente possa identificar o seu pagamento. É isso aí, pessoal. Se ainda restou alguma dúvida, se você prefere entrar em contato com a gente, é só entrar em contato aqui com os nossos canais de atendimento, telefone e WhatsApp. Sempre prestando atenção no horário de atendimento, que é das 9 da manhã às 16 horas. Tá bom? Muito obrigada e eu te vejo nas nossas aulas. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!